A minha pessoa tem um mensagem de Dayane Wiersma, que eu formo parte de AVB, que tem a possibilidade para nós por passar a final, de nós, nós começamos aqui com nós por passar a final para passar o que possível, nós tecnexamos na trajetória e nós conseguimos que a minha pessoa é muito contenta de fazer uma sala completamente soldada para que a final de final de Arube. Arube A minha pessoa está, a minha pessoa está seguindo o futebol, a final de Arube, então, eu quero o ambiente com a 13, nós estamos como país, a união com a 13 e vou para mim também, dentro da sala, é um sentimento com a Duna, então, um sentimento super grande, então, apesar de que nós não conseguimos ganhar esse turno aqui, seguramente, prova de muita mulher, prova de staff, mil e Verona, dão um tremendo papel, então, contenta e já, não porque a subcampeão nos atumele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho